Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura do decreto número 3.298 De 20 de dezembro de 1999 Regulamento a lei número 7.853 De 24 de outubro de 1989 Dispõe sobre a política nacional Para a integração da pessoa portadora de deficiência Consolida as normas de proteção E dá outras providências Capítulo 8 Da política de capacitação de profissionais especializados Artigo 49 Os órgãos e as entidades da administração pública federal Direta e indireta Responsáveis pela formação de recursos humanos Devem dispensar aos assuntos Objeto deste decreto Tratamento prioritário e adequado Viabilizando Sem prejuízo de outras As seguintes medidas Dois pontos Inciso 1 Formação e qualificação de professores De nível médio e superior Para a educação especial De nível médio e superior Especializados na habilitação e reabilitação E de instrutores e professores Para a formação profissional Inciso 2 Formação e qualificação profissional Nas diversas áreas de conhecimento E de recursos humanos Que atendam as demandas Da pessoa portadora de deficiência E inciso 3 Incentivo à pesquisa E ao desenvolvimento tecnológico Em todas as áreas do conhecimento Relacionadas com a pessoa portadora de deficiência Leitura do decreto número 3.298 De 20 de dezembro de 1999 Regulamento a lei número 7.853 De 24 de outubro de 1989 Dispõe sobre a política nacional Para a integração Da pessoa portadora de deficiência Consolida as normas de proteção E dá outras providências Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução e edição E sonoplastia técnica Vinícius Freneda Medeiros Música 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 Música